Duas horas da manhã da última segunda-feira, os bandidos chegam no restaurante no setor Jardim Atlântico e tentam erguer a porta. Eles percebem que estão sendo filmados, vão até a câmera e viram a lente pra cima. Essa outra imagem do circuito de segurança já mostra os dois criminosos dentro do estabelecimento. Com a ajuda da lanterna do celular, eles reviram as gavetas do caixa. Um dos criminosos sai levando documentos de uma funcionária. Segundo o gerente do estabelecimento, não havia dinheiro no caixa, já que na segunda-feira o restaurante não abre. Os bandidos fugiram levando algumas bebidas alcoólicas. Esse foi o terceiro furto ao restaurante em quatro meses. No primeiro furto, os bandidos conseguiram erguer essa porta aqui. Eles entraram, levaram televisão e também bebidas alcoólicas. Na segunda vez, eles fizeram o mesmo movimento. Ainda não tinha essa barra de ferro aqui, mas o alarme acabou disparando e eles saíram correndo. Depois disso, o empresário colocou essa barra de ferro como uma medida de prevenção, pra evitar que eles entrassem aqui. Mas nem isso foi suficiente, porque nessa terceira vez, eles viram essa barra de ferro, não conseguiram entrar, né, erguendo a porta e vieram aqui pra lateral. Eles conseguiram puxar a porta aqui pela lateral e entraram. O Wagner, que é gerente aqui desse estabelecimento, conta pra gente que, mesmo com todas essas medidas de segurança, com câmeras, inclusive, não tem inibido a ação desses bandidos, né, Wagner? Eu estou à frente da casa já há quatro meses e nesses quatro meses já é a terceira vez que a casa é invadida. Então, se a região tá bem perigosa, tem outras reclamações de outros empresários também, dessas ações desses caras que vêm, né, contribuindo pra que a gente tenha que ter esse tipo de constrangimento, trabalhando em cima de reforçamento de portes, essas coisas, assim mesmo não tem inibido, né? A gente tem corrido atrás aqui, mas não estamos conseguindo. Aqui dentro, olha, eles têm todo um equipamento de segurança, monitoramento eletrônico, alarme, mesmo com o alarme tocando, inclusive, nessa terceira vez, o alarme disparou, mas em dois, três minutos, né, que é o que demora um pouco esse socorro vir, né, esse monitoramento que vocês pagam vir, já é suficiente pra eles. Ou seja, nenhum alarme tocando, gritando no ouvido, inibe a ação criminosa. Não tem, não tem acontecido isso. Eles estão, é, a Deus dará. De jeito que chegam, as imagens estão incomprovando, chegam, se agacham, ficam aí um bom tempo até conseguir fazer o arrombamento. É difícil, é muito difícil. Mesmo com a gente pagando uma segurança privada, ainda tá difícil de trabalhar e ajudar outras pessoas também a levar o sustento pra casa, que é que a gente tá empregando famílias, né? São pessoas que a gente tá empregando e a gente tá ajudando a levar o sustento pra dentro de casa. Mas fica difícil sem o respaldo da, no caso da segurança pública, né? Os furtos aconteceram sempre de madrugada. Para o gerente, um reforço no policiamento nesse período em que o movimento é menor já ajudaria a coibir esse tipo de situação. O policiamento ostensivo ajudaria a gente melhor aqui, com certeza.